Música Rosini é uma empresa nacional especialista em instrumentos de corda e eu estou com o Davi Bispo que está com um violão tenor da década de 40 Bom, esse instrumento é usado na música popular brasileira, especificamente o choro brasileiro e esse instrumento na verdade veio dos Estados Unidos e o garoto desenvolveu a caixa acústica e transformou esse instrumento em instrumento solo para choro e depois o jacó do bandolim usou como uma violinha aqui no Brasil Aqui na Rosini tem mais uma coisa interessante e a gente vai mostrar para vocês que é a Tanajura Só um pouquinho Música Tyler Rosini, o que é essa Tanajura? Eu conheço outro tipo Esse instrumento é um instrumento de percussão, foi inventado por um amigo meu, parceiro da Rosini, o Nilo Ele tinha um violão velho, ele cortou o braço e começou a batucar em cima dessa caixa de violão E daí ele veio com a ideia para a Rosini, a gente topou em fazer e aí fizemos a Tanajura E quanto custa? Em média de 400 reais E é só vocês que tem? Só nós, é patenteado Música Música